Olá, eu sou o Romel Alexandre e estou trazendo para você o quadro Cariri Empreendedor nos 10 anos do programa Multimídia. Fiquem ligados! Hoje eu estou aqui com Juliana, ela que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis e coordenadora regional no Cariri. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Ana. Juliana, a gente veio conhecer um pouco sobre o seu trabalho como coordenadora regional aqui no Cariri. Quais os trabalhos que vocês estão realizando para os estudantes de Ciências Contábeis? Como você falou, eu sou coordenadora aqui regional do Conselho de Contabilidade. E aí nós temos um trabalho bem sério, onde não só na questão das fiscalizações, a gente também faz um acompanhamento exclusivo para o desenvolvimento profissional na realização de cursos, eventos, mobilizações e aí vai. E o nosso foco atualmente, principal tem sido jovem, né? Para que ele saia com essa conscientização da importância da profissão contábil, não só na emissão de um imposto, mas no atendimento de qualidade, no assessor e ao empresário da nossa região. Tanto a procura é grande, como a demanda do mercado, ela é muito grande, né? O contador é o médico das empresas. Então, os cursos de Ciências Contábeis da região nós temos agora atualmente, se eu não me dão, cinco instituições de ensino, né? Algumas com EAD, outras presenciais, outras semipresenciais, e todas elas formando turma normalmente com bastante qualidade. Então, o que nós temos focado atualmente é em muito curso preparatório para a prática, para que eles saiam da graduação com o mínimo de base, para que eles consigam trabalhar com qualidade, né? De início, eu descobri a contabilidade fazendo curso de administração de empresas. No meu terceiro semestre, eu paguei uma cadeira de contabilidade e eu descobri que o que realmente eu queria era aquilo. A parte prática da empresa de resolver questão de documento e de realmente ver a situação da empresa, né? Dar um feedback para o cliente mais prático, mais real, mais fidedinho. Da contabilidade, eu gosto bastante de tudo. Mas eu comecei a estagiar durante a faculdade, já que na contabilidade de soluções com Juliana, e eu fui caminhando para o caminho do departamento pessoal. E hoje em dia eu gosto bastante desse departamento. Quais as dificuldades você encontra na contabilidade? Todo dia surgem novas obrigações, assessores, os prazos são curtos, que o governo nos dá. Os sistemas, muitas vezes eles liberam os sistemas para a gente ver essas declarações em prazo muito curto. Então, a legislação se atualiza cada dia, a gente tem que estar sempre se qualificando e lendo cada vez mais para tentar compreender o que é que o governo quer receber da gente. Pessoal, você que está em casa, está aí a Aline como exemplo, o curso de Ciências Contábeis. Realmente, tem um progresso? Então, venha fazer Ciências Contábeis! Tchau!